Professor, qual a expectativa do jogo de hoje contra o Goiânia logo mais à noite? A expectativa é grande, a gente sabe o nível de equilíbrio da competição. Acho que deve ser mais um jogo definido em detalhes, então eu já tenho batido nessa tecla desde o início da competição, mas vou bater novamente para os atletas a atenção aos detalhes. Nós vimos isso nos dois últimos jogos que a gente empatou, a gente teve falta de atenção na última bola e acabou saindo com empate em jogos que a gente poderia ter sido vencedor. Eu espero que amanhã a gente tenha um nível de atenção um pouco maior, defensivamente a gente mantenha a consistência e volte a não sofrer gols e consiga ter um melhor aproveitamento na frente. Os jogadores titulares, tem algum lesão, algum problema para entrar jogando, para jogar amanhã? Nós temos algumas dúvidas em relação ao jogo, nós tivemos alguns problemas de lesão, de repente uma ou outra dúvida vai ser sanada somente momentos antes do jogo. O que você achou do esquema contra os zagueiros? Eu vi que você manteve no treino agora. Eu achei que deu uma consistência defensiva porque nós temos dois bons laterais, principalmente no sistema ofensivo. Dois caras que apoiam muito bem e deu essa consistência defensiva um pouquinho melhor. Ainda faltam alguns ajustes normais de jogo. Acredito que venha a evoluir com o transcorrer dos jogos. Raul, qual o critério que você utilizou para tirar o da mata da equipe? O da mata, na verdade, ele tem uma situação, ele tem uma negociação em andamento para uma situação dele. Ele havia conversado comigo e já é uma situação mais para o final da semana, na verdade não está definida ainda. Então eu conversei com ele, eu procurei testar uma situação caso ele não possa participar do jogo. Não adianta a gente contar com o cara e de repente ele não poder. Então a gente só vai de repente no treino, na verdade na véspera do jogo a gente vai ter essa confirmação se ele vai poder atuar ou não. Ele pediu para ir embora? Não, não, não foi situação de pedir para ir embora, na verdade ele recebeu uma proposta, pediu para ir embora, na verdade. Recebeu uma proposta boa, rentável, na verdade, a gente entende o atleta e acredito que ele entrou em contato com a direção do clube. E ele está nesse processo de acerto ainda, então não tem uma situação definida ainda. Entendeu? Então hoje a situação, eu passei para vocês aqui, mas é uma situação que seria de repente interna, mas para vocês, vocês visualizam e daqui a pouco de repente vai vir um questionamento em relação a, pô, está trocando e tal. Na verdade é essa questão de ele ter essa negociação e a gente está na dúvida entre utilizá-lo ou não, vai depender se essa negociação vai para frente ou não. Para continuar o campeonato, o senhor acha que com esses jogadores, o senhor está esperando mais jogadores, mais contratação, como treinador o senhor espera um pouco mais da diretoria em termos de contratação para concluir com chave de ouro, para classificar, para ficar entre os quatro, ou com esse elenco o senhor acha que dá para continuar? A gente já passou para a direção, acho que a direção está fazendo o possível dentro daquilo que a gente tem, a gente não pode pensar, nós temos que ser conscientes em relação à questão dos recursos do clube. E dentro daquilo que a direção passou para a gente, a gente está conversando para que a gente traga novos atletas dentro do orçamento da equipe, não adianta a gente querer extrapolar e depois o clube ficar sem pagar atletas ou alguma coisa. Uma coisa que eu vejo aqui dos dirigentes é que eles são responsáveis em relação a esses aspectos, coisa que em alguns clubes não acontece. A gente está conversando com alguns atletas, a ideia é que a gente traga atletas que venham a somar para o elenco, já conversei sobre isso, caso o Carlos André que foi o último que chegou. A gente quer trazer jogadores que venham a somar, não somente compor o elenco.